Olá querido Zé Nakata, dessa vez, desta vez, Dória realmente vai se refugiar lá em Miami. Olha o recado que esse agricultor mandou pro Dória. Ô carça cagada, não é mais carça apertada não, é carça cagada. Ô governadorzinho, você pensa que os produtor rural é imbecil, idiota, que você solta um Twitter ontem. Pra falar que vai diminuir certos produtos, larga a mão de ser idiota, rapaz. Você acha que o produtor rural é criança? São gente desorientada, igual você? Você tem que revogar a lei inteira. É a lei inteira, a nossa reivindicação é o fim do ICMS que você criou contra o povo. Contra a população, contra o comércio, contra o agro, contra tudo. Você passa que nós vamos entrar nessa conversa tua, rapaz. Uma assinatura sua, tem que ser reconhecida em firme e olha o cartório ainda. Nós temos que investigar o cartório. Você acha que uma palavra tua ou um Twitter seu vale alguma bosta? Produtor rural não é imbecil não, o tratoraço continua e vai piorar cada vez mais. E nós vamos se unir aos caminhoneiros pra arrancar o cê daí. Porque o cê não vale nada, rapaz. Você acha que o pessoal é idiota? Que você passa um truitinho de merda? Seu carça cagada. Te apruma. É pra revogar a lei inteira. Você tá destruindo o estado de São Paulo. Destruindo a população. Você tá acabando com tudo. Você, essa gentalha toda. Esse vice-governador de bosta. Esses deputados corruptos, vagabundos. Salafrários. Merece levar tomate podre na rua. É isso que tem que fazer. Começa. Agonge. E não vai terminar. Até você achar que o povo é idiota. Você pode fazer essas crápulas aí seu de idiota. Mas o povo não é idiota não. Te apruma. Achar que nós somos tontos. É revogação inteira da lei. É revogação inteira da lei.